É isso aí, Bel, ó, se você parar pra olhar aqui, né, o Grêmio sobe só um pontinho com o empate de ontem com a Chapecoense e o Cruzeiro vem se beneficiando nesses resultados, né, a gente fala que a disputa do Cruzeiro, ela é com o quinto colocado, afinal de contas a gente tá mais preocupado em subir do que em ser campeão, mas os times vêm ajudando o Cruzeiro, você pega, por exemplo, a diferença aí de 16 pontos do Cruzeiro pro Londrina e agora, né, o Cruzeiro com um jogo a menos em relação ao Grêmio sustenta ainda a diferença de 8 pontos, né, então assim, o cenário tá muito bom pro Cruzeiro, a gente espera que esse acesso venha o quanto antes e importante dizer que os matemáticos estão projetando aí que o quinto colocado faça no máximo 57, 58 pontos, então isso indica que o Cruzeiro está a coisa de 4, 5 vitórias aí de garantir o acesso, talvez não matematicamente, mas estatisticamente, vamos dizer assim, né, mas eu tenho certeza que o Cruzeiro vai fazer muito ponto ainda e fazer aí, marcar a história mesmo na Série B. E ganhar esse título que vocês tanto sonham, né? É, Toledo, assim, sendo muito sincero contigo, uma coisa que eu costumo falar, né, o cruzeirense, ele falava que não queria ser campeão da Série B porque ficava essa marca na história, só que a Série B, ela foi tão dolorosa pra nós e tudo isso que fez parte do contexto que hoje eu acho que tem que ganhar mesmo, o Cruzeiro entra nos campeonatos, é pra ser campeão, né, infelizmente todo mundo vai lembrar que o Cruzeiro já esteve na Série B, então já que tá disputando, já que tá jogando, que seja pra ser campeão e fazer história. E nessa, vocês vão ter um cada um e eu tenho dois. Ô, Bel, mas só complementando, essa Série B também vai entrar pra história como um dos campeonatos em que o Cruzeiro levou mais torcedores ao estádio, né, o Cruzeiro hoje, entre Série A e Série B, ocupa a segunda posição em média de público de todos os times, Série A e Série B.